Fala galera, é o professor Ned Guzman chegando mais uma vez aqui no seu canal de crochê. Mada Vieta! Fala galera, estou chegando para mais uma aula aqui no seu canal de crochê. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você já fez crochê hoje? Não? Então pega a agulha, pega a linha que hoje tem uma aula especial para vocês. Hoje eu vou fugir um pouquinho do tradicional. Nós estamos aí acostumados com o suplá redondo. Na maioria das aulas que a gente vê, na maioria das peças são todas redondas. Mas só que hoje eu vou trazer para vocês um suplá quadrado, tá? Parecido aí com o jogo americano, ele é quadrado. Ele vai compor do suplá, o porta-copos e também o porta-guardanapos. Lá no começo, na capa do vídeo, vocês viram a foto, como fica bonito, como o efeito é bonito. Vou colocar a foto aqui também da peça montada para que vocês tenham ideia. Então, ó, já corre, já deixa um gostei aqui. O que é que você achou do suplá quadrado? Deixa um comentário. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, ó. E ativa o sininho, porque assim você está indicando para o YouTube que está gostando dos vídeos. E aí você continua recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui no canal e não perde nenhum. Então, vamos lá. Agulha na mão, linha na mão e vamos fazer essa linda peça, esse lindo conjunto de mesa aí para decorar tua casa e ficar feliz porque crochê traz felicidade. Ó, um beijo bem grande e uma boa aula para vocês. Para a aula de hoje eu vou usar um novelo do barroco Max Collor na cor 5239, agulha para crochê soft da Círculo, número 3,5 milímetros e tesoura para corte e arremate dos fios. Lembrando que para o conjunto de suplá contendo o suplá, o porta-copos e o porta-guardanapos, você vai precisar de apenas um novelo. Todos os materiais você encontra aí no armarinho São José. Então, vamos à nossa aula. Nós vamos começar fazendo seis correntinhas. Se você preferir, pode ser feito também com um anel mágico. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Vamos fechar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo e obter essa argolinha. Vamos subir uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto, dar uma laçada na agulha e fazer três pontos altos para termos aí um grupo de quatro pontos altos. Então, eu tenho quatro pontos altos, duas correntinhas, mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Agora que eu já tenho os quatro grupos de quatro pontos altos, eu vou fazer duas correntinhas, vou contar do início. Uma, duas, três correntinhas. Na terceira correntinha, introduzo a agulha e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Eu vou no próximo, no meio do ponto alto seguinte e faço mais um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Por que quatro? Três do ponto alto e uma correntinha de separação. Eu vou pular um, dois pontos altos, no meio do terceiro eu faço um ponto alto. Em seguida, uma correntinha, eu vou no meio das duas correntinhas, faço um ponto alto. Agora nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. No mesmo espaço, um ponto alto. Em seguida, uma correntinha, pulo um ponto, vou no meio, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo dois pontos, vou no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, vou novamente no meio das duas de início, faço um ponto alto. Três correntinhas e novamente um ponto alto no mesmo espaço e nós vamos fazer assim em toda a volta. Contando os pontos entre um canto e o outro, nós teremos um, dois, três, quatro pontos altos com uma correntinha de separação. Dei toda a volta e cheguei no final da carreira, eu vou fazer uma correntinha, vou contar uma, duas, três. Na terceira correntinha, no meio, eu vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Eu vou na correntinha de separação e faço mais um ponto baixíssimo e aqui eu subo três correntinhas. No mesmo espaço, eu trabalho mais um ponto alto. Agora, para cada espaço, nós teremos dois pontos altos. Então, dois aqui, laço o fio, não tem a correntinha de separação. Vou no próximo espaço, dois pontos altos. Um e dois. Cheguei no canto, o canto terá um leque de três pontos altos. Um, dois, e três. Novamente, três correntinhas e mais três pontos altos no mesmo local. Um, dois, e três. E aí, eu vou com dois pontos altos para cada espaço até chegar novamente no canto. Então, no primeiro espaço, dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. E aí, eu vou para o meio fazer o leque com três pontos altos. Dois. Três. Três correntinhas e mais três pontos altos. E assim, nós vamos seguir fazendo em toda a volta as mesmas repetições. E eu já volto com vocês. Cheguei no final da carreira, e aí, nós vamos na terceira correntinha novamente, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Eu quero que você anote e observe uma coisa agora. Esse tamanho aqui, nós temos já uma, duas e três carreiras. É esse tamanho que nós vamos fazer novamente para o porta-copos. Então, aqui, o nosso porta-copos terão aí três carreiras. Uma, duas, três, e em seguida eu vou mostrar como vocês vão fazer uma carreira de pontos baixos. Então, o porta-copos é exatamente o mesmo começo, a mesma receita, com apenas três carreiras. O que nós vamos fazer agora é seguir para fazer o suplá. Então, cheguei aqui na correntinha, eu vou no pontinho de trás do próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, e vou no meio do próximo e faço mais um ponto baixíssimo. Ou seja, do início onde fechamos a carreira para o próximo ponto, nós pulamos dois pontos. E aqui eu vou seguir uma, duas, três correntinhas do ponto alto, e uma correntinha de separação. E aí eu vou pular um, dois pontos altos, e faço um ponto alto. Em seguida, uma correntinha, vou pular um, dois, e um ponto alto. Vai sobrar, antes do leque, apenas um ponto, e isso vai acontecer em todas as voltas até o final do suplá. Uma correntinha, eu vou aqui no meio, faço um ponto alto, três correntinhas, mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha, eu vou pular nos cantos apenas um, pulei um ponto alto, fiz um ponto no ponto de base, ó. Pulei apenas um, fiz um ponto alto. A partir daqui, dois. Uma correntinha, pulo um, dois, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, dois, um ponto alto. Se você observar, esses pontos, eles vão se igualando em todas as carreiras. Uma correntinha, pulo um, dois, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, dois, um ponto alto. Novamente, uma correntinha, pulo um, dois, um ponto alto, e aí novamente sobrou um. Então, sobrou um aqui, e sobrou um aqui. Se você fizer a quantidade certa, ele vai dar sempre exato. Uma correntinha, e aí eu vou pro meio, faço um ponto alto, três correntinhas, e um ponto alto no mesmo local. E vou seguir a mesma sequência. Uma correntinha, pulo apenas um ponto, um ponto alto, E aí eu vou fazer em toda a volta, pulando a cada dois pontos, fazendo um ponto alto, e sobrando um aqui. E eu volto já na próxima carreira. Cheguei novamente no final da carreira, dei toda a volta, e vamos encerrar a carreira. Com uma correntinha, vou contar uma, duas, na terceira correntinha, um ponto baixíssimo, E mais um ponto baixíssimo na correntinha de separação. E aí nós vamos seguir a mesma coisa dessa carreira de pontos altos. Eu vou subir uma, duas, três correntinhas, e mais um ponto alto pra se tornar dois. E aí eu vou com dois pontos altos pra cada correntinha de separação. Sem fazer correntinhas, eu vou direto. Dois pontos altos em cada espaço, e no meio, no canto, um leque de três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntinhas no mesmo espaço, mais três pontos altos. Dois, e três. E eu vou seguir com dois pontos altos pra cada espaço até o final da carreira. Eu vou fazer essa carreira e volto pra explicação final. Cheguei no final da carreira, eu vou encerrar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou, na parte de trás, faço um baixíssimo, e no meio do ponto mais um baixíssimo. E aqui eu vou subir quatro correntinhas novamente. Duas, três, quatro. Vou pular dois pontos, vou fazer um ponto alto. E aqui, a partir daqui, são as mesmas repetições. Nós vamos fazer uma carreira de ponto alto e correntinha, uma carreira toda de ponto alto. Nós vamos fazer essas repetições até atingir, contando da primeira, doze carreiras no total. Aqui eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou fazer mais sete carreiras e volto pra mostrar pra vocês o acabamento, como nós vamos fazer o bico. Então, repetindo, a partir daqui, as mesmas sequências por doze carreiras. Ok, pessoal? Aqui, ó. Já fiz as doze carreiras, contando a partir da primeira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. A última carreira será essa carreira de ponto alto e correntinha. E aqui nós vamos fazer uma correntinha e vamos encerrar uma, duas, três, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Eu venho novamente no espaço, faço um ponto baixíssimo e aqui nós vamos fazer o bico agora. Uma, duas, três correntinhas e vamos colocar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Com as três correntinhas se tornaram aí seis pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha, vou pular um espaço, vou no próximo e faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um espaço, vou no próximo, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, são seis pontos altos, tá, gente? No total, cinco e seis pontos altos. Uma correntinha, pulo um espaço, vou no próximo, um ponto baixo. Uma correntinha, dou uma laçada, pulo um espaço, vou no canto e aqui eu vou fazer oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos altos. Só nos cantos que teremos oito. Se você perceber que precisa colocar mais, você pode colocar até dez pontos altos. Uma correntinha, eu vou pular um espaço, vou no próximo, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um espaço, vou no próximo, seis pontos altos. E nós vamos fazer isso em toda a volta do suplá. Eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando. E aí nós vamos trabalhar e eu vou voltar mostrando pra vocês o resultado final. Em seguida, como vamos fazer o porta-copos. Então, seis pontos altos, uma correntinha, pulo um espaço. Eu vou no segundo e um ponto baixo. E assim, ó, vai ficando o biquinho do suplá. Nós vamos fazer isso em toda a volta e eu já volto mostrando pra vocês. Ok, pessoal? Dei toda a volta no biquinho do suplá. E cheguei aqui no final. Eu vou fazer uma correntinha. Vou lá na terceira correntinha de início. Faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e aí puxo o fio. Eu vou cortar. Vou arrematar esse fio. E vou voltar mostrando pra vocês o resultado final. Então, é só puxar pra frente. Puxa pra trás. Vira pro avesso. E aí, traz esse fio aqui pro pezinho do ponto. Puxa. Cada um tem sua maneira de arrematar os fios. Eu gosto muito dessa aqui. Como esse fio tem seis cabos, a gente vai dividir três pra um lado, três pro outro. Pego um próximo ponto, passo apenas a metade. E aqui eu vou fazer dois nozinhos. Eu faço um, não aperta muito, faço um segundo e se preferir, faz um terceiro nó e aqui nós vamos cortar. E aqui está esse jogo americano, esse suplá, perdão, quadrado. Foge aí um pouco do tradicional. Fica muito lindo o efeito. Espero que vocês tenham gostado. E nós vamos ver agora como fazer o porta-copos. Para fazer o porta-copos, como eu falei no início, você vai fazer a mesma receita do suplá, começando igual. E nós vamos fazer três carreiras. Quando você atingir três carreiras, já está aí o tamanho necessário pro porta-copos. E aqui nós vamos fazer apenas uma carreira de ponto baixo. Eu vou fazer, vou voltar aqui pra encerrar a carreira com vocês. Fiz as três carreiras, eu vou na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. E nós vamos fazer agora uma carreira de ponto baixos. Eu faço uma correntinha, vou no próximo ponto, um ponto baixo. E nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto alto em toda a lateral, em toda a volta. Então, nós vamos fazendo, aqui eu vou fazer até chegar no meio, pra ver como vamos fazer essa voltinha. Então, um ponto baixo pra cada um. Cheguei aqui, ó, no espaço de correntinhas, eu vou fazer dois. Um ponto baixo, dois, duas correntinhas e mais dois pontos baixos. Um e dois, no mesmo espaço. E aí nós vamos continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto alto de base, em toda a volta. E fazendo aí, nas laterais, duas correntinhas. Então, é muito simples, o porta-copos fica dessa forma aí, ideal, o tamanho ideal pra você colocar um copo e compor esse conjunto bonito. Nós vamos agora aprender a fazer o porta-guarda-napos. Para fazer o porta-guarda-napos, nós vamos começar fazendo vinte e quatro correntinhas. Uma, duas, três, e vamos atingir aí vinte e quatro. Agora que já fizemos as vinte e quatro correntinhas, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha, onde iniciamos as vinte e quatro. Fiz o ponto baixíssimo, eu vou subir uma correntinha, e agora eu vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha. Então, eu vou fazendo um ponto baixo para cada correntinha, que no total vai ter aí vinte e quatro pontos baixos. Então, vamos lá. Vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha em toda a volta. Cheguei no final, fiz os vinte e quatro pontos baixos, e aí naquela primeira correntinha onde fizemos, nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo para fechar a carreira. Fechei, eu vou subir quatro correntinhas, uma, duas, três, do ponto alto, e uma correntinha de separação. Vou laçar o fio, vou pular um ponto baixo, no próximo eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto baixo, vou no próximo, um ponto alto. E assim nós vamos trabalhar em toda a volta. Uma correntinha, pulo um ponto baixo, vou no próximo, um ponto alto. Até dar toda a volta. Cheguei no final, então vai ficar dessa forma, vai ter aí o total de doze pontos altos com uma correntinha de separação. Cheguei aqui no final da carreira, eu finalizo na terceira correntinha. Uma, duas, três. Finalizei com um ponto baixíssimo, eu vou na próxima correntinha, faço mais um ponto baixíssimo. E aqui eu subo uma, duas, três correntinhas, no mesmo espaço, um ponto alto se tornando dois. Em seguida, mais dois pontos altos. Um e dois. No próximo, mais dois pontos altos. E nós vamos fazer isso em toda a volta, fazendo dois pontos altos para cada espaço de correntinhas. Cheguei ao final da carreira, vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou lá por trás, na correntinha de trás, faço mais um ponto baixíssimo e um ponto baixíssimo depois do segundo ponto alto. Aqui no meio, eu faço mais um ponto baixíssimo e aqui eu vou trabalhar aquele mesmo ponto do suplá. Eu vou subir três correntinhas, uma de separação, vou pular dois pontos, no meio um ponto alto. Uma correntinha, pulo dois pontos, eu vou no meio, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo dois pontos e assim eu vou trabalhar em toda a volta, ficando dessa forma. Cheguei no final, uma correntinha, vou na terceira correntinha. Uma, duas, três, fecho um ponto baixíssimo. Ficou dessa forma. Eu vou no meio da correntinha agora, faço um ponto baixo. E nós vamos agora trabalhar o biquinho. Laço o fio, vou no próximo espaço, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. No próximo espaço, prendo com um ponto baixo. Laço o fio, vou no próximo espaço, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo espaço, um ponto baixo. E no próximo espaço, cinco pontos altos. E assim nós vamos trabalhar em toda a volta. Cheguei no final da carreira. Eu vou lá, onde eu fiz o primeiro ponto baixo. Vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Vou cortar o fio. Vou arrematar. E aqui está pronto o porta guardanapos. Em seguida, eu vou mostrar pra vocês o conjunto pronto. E como vamos fazer. Vamos fazer aí a montagem da mesa. Então, aqui está, pessoal, o conjunto completo contendo o suplá, o porta copos e o porta guardanapos. Com apenas um novelo, fizemos esse conjunto. Vocês podem aí escolher a cor preferida da tua cliente, a cor preferida aí da tua casa. Eu vou mostrar pra vocês agora como nós vamos fazer a montagem desse conjunto. Então, vamos lá. Esse aqui é um guardanapo de tecido que eu comprei numa loja de artigos para casa. Ele contém aí 50 centímetros por 50 de largura. Como que a gente dobra esse guardanapo? Eu vou pegar essa ponta de cá e vou juntar com essa ponta de cá. E aí ficou dessa forma assim. Acho que dá pra vocês perceberem aí. Ok. Então, ficaram aqui com três pontas. Uma, duas e três. Eu vou pegar a ponta da lateral, vou dobrar e vou juntar com a ponta lá de cima. Ah, não tá dando pra ver muito porque é preto, mas eu acho que vocês estão entendendo. Vou pegar novamente essa ponta de cá, vou dobrar justamente lá com a ponta de cima. E aí ficou novamente três pontas. Eu vou novamente pegar essa ponta de cá, vou dobrar pro meio, certo? E vou pegar a outra ponta também e vou dobrar ao meio. Então, ficou aqui dessa forma. É agora onde vai entrar o porta guardanapo. Então, como que eu faço? Eu venho aqui, coloco aqui por dentro e vou puxar levemente pra que ele se ajuste aqui no meio. E ficou dessa forma. Você vai ajustar aqui. Aqui, nessa parte de dentro, é onde você vai colocar os talheres. Então, como eu falei, aqui ó, você vai colocar os talheres aí. Eu coloquei só um garfo e uma faca, mas vocês podem aí colocar também a colher. E aí eu venho agora com o suplá. Então, eu venho o suplá, tá aqui. Eu vou colocar o prato, ok? Venho com o porta guardanapo e o porta talher. Coloco aqui em cima. Venho com o porta copos aqui do lado e uma taça pra ficar muito chique. E aí, imagina que os teus convidados, as tuas convidadas aí, vai só fazer elogios aí. Porque a tua mesa vai tá linda, a tua mesa vai tá chique. E você vai tá aí com todo o orgulho do mundo em dizer assim, fui eu que fiz, tá bom? Então, já se você fizer esse conjunto de suplá, posta aí no Instagram e marca essa hashtag FizConed, que eu quero ver a tua mesa montada, quero ver a tua mesa pronta, que eu vou ficar muito feliz. Já que chegou até aqui, não esquece de aqui embaixo deixar um gostei. É muito importante pra mim, é muito importante pra que o YouTube continue aí mandando notificações pra vocês. Eu tô apaixonado pelo resultado desse conjunto e eu espero que vocês também tenham gostado. Então, ó, um forte abraço, fica com Deus, que Deus possa abençoar a tua casa e a tua vida e as tuas mãos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Não esquece do gostei, tá bom? Valeu!